Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Capítulo 115, A Batalha de Albion E Percival e seus companheiros seguem se locomovendo por meio de Albion em busca de Behemoth. No entanto, apesar de estarem à procura dele já há algum tempo considerável, eles não tiveram nem sinal do Behemoth. E isso era meio estranho, né? Já que ele era uma criatura extremamente enorme. Porém, naquele instante, o clone Percival se manifesta, e diz para Percival que eles já estão em cima de Behemoth. Inclusive, ele conta também que o Percival já esteve ali antes. E o garoto chama o clone de Boncival, mas ele acaba não gostando desse nome esquisito. E complementa dizendo que para Behemoth, o Albion é tão pequeno quanto uma pulga. Então não seria estranho portão já estar bem diante deles. No entanto, o miasma era tão denso que dificultava muito a procura por qualquer coisa ali. Porém, naquele momento, tanto Lancelot quanto Percival de magia notam algo de estranho, pois ambos sentiram um pequeno tremor, como se uma mosca tivesse pousado na cabeça de Albion. E do lado de fora, podemos ver Albion levantar seu braço e repentinamente bater com a palma de sua mão em sua própria cabeça. E o impacto desse golpe contra si mesmo provoca um tremor fazendo todos que estavam dentro do Albion sentir a vibração. E ao mesmo tempo, questionar o que o Lancelot estava fazendo. E o rapaz imediatamente responde. Parece que temos alguns convidados. Convidados? Você quer dizer os cavaleiros do caos? Mas eu não estou sentindo a presença deles em lugar nenhum. Dizia o Nassins bem apreensivo. Mas Lancelot explica que eles estavam tão focados em apagar suas presenças que os seus pensamentos vazaram de suas mentes. E com isso, ele conseguia identificar que haviam de seis a sete pessoas lá em cima. E dentro daquele buraco na cabeça do Albion, os cavaleiros preocupados questionavam se a presença deles foi exposta. O que era estranho, pois eles tinham certeza de terem apagado completamente a presença deles. Portanto, isso só poderia indicar que existia um oponente problemático entre eles. Mas enquanto eles conversavam, um dos cavaleiros rapidamente aponta para cima, chamando a atenção dos seus companheiros. Para mais um ataque do Albion, que desta vez, usam dos seus dedos para atingir exatamente a cavidade no topo de sua cabeça. Os cavaleiros do caos ficam apavorados, pois essa passou bem perto de esmagá-los. E diante dessa situação, Mortilac não tem escolhas, e ordena para Araji de destruir o Albion. E aquela estranha criatura atira de sua boca inúmeras rajadas de magia contra o corpo de Albion. E essa criatura era provavelmente uma besta do purgatório controlada pelos cavaleiros do caos, dizia o Lancelot. Que bem entusiasmado, estava feliz por essa criatura ser o oponente do Albion. Só que do lado dele, o Doni, por sua vez, não estava entendendo, porque ele estava tão alegre assim. Mas Lancelot queria muito enfrentar aquela besta. E controlando o Albion, ele parte para cima com tudo, projetando um super soco contra ela. Mas a criatura do purgatório consegue desviar e atirar um outro ataque mágico contra o Albion. Lancelot entende que comparado àquela besta, o Albion é bem mais lento. Portanto, ele precisa neutralizá-la de alguma forma. E questiona se o Albion não está equipado com algum tipo de arma antiaérea. O rapaz então começa a ordenar que Albion dispare alguma coisa para derrubar aquela criatura. Mas Albion não responde aos seus comandos, pois Lancelot precisava falar o idioma dos demônios para operá-lo. E sabendo disso, é então que Percival grita na língua dos demônios, dizendo Atirar! E imediatamente, Albion executa sua ordem, atirando contra a besta do purgatório uma poderosa esfera de fogo. Lancelot parabeniza Percival, pois ele mandou realmente muito bem. E o garoto acaba ficando empolgado e começa a ordenar que Albion atire, atire, atire várias vezes. E as esferas mágicas de fogo lançadas pelo Albion atingem o solo, provocando inúmeras explosões. Mas todas essas explosões acabam deixando algumas pessoas lá dentro bem assustadas. Inclusive, Tristan adverte Lancelot, dizendo que ele está exagerando, que aquilo não é uma brincadeira. Mas Lancelot já havia incorporado o verdadeiro espírito de um Power Ranger. No entanto, apesar de todo aquele poder destrutivo, Aracdo não foi destruído. E de dentro daquela cortina de fumaça e fogo, ele contra-ataca. Um ataque tão veloz que é quase impossível de ver. Mas, quando olhamos para a frente do Albion, é que podemos ver a consequência daquele golpe. Albion foi praticamente dividido em duas partes. Inclusive, até mesmo a sala de controle foi atingida, danificando severamente todas as funções do controle de Albion, além de agora estar totalmente exposta. Pois é, né? Detonar um novo brinquedinho do Lancelot. E do lado de fora, Mortilac conta que a criatura que fez isso se chama Aracdo, e que ela é uma besta mística do Purgatório. E que também é chamado de o Servo do Soberano do Purgatório, e que é dito que ele prefere viver nos ambientes mais extremos do Purgatório, onde existem as piores condições possíveis. E que, por fim, os feixes de luz disparados de seus olhos podem rasgar o chão, e sua armadura pode repelir todos os elementos mágicos. E Mortilac termina dizendo, eles podem até ter um brinquedo interessante, mas com certeza, ele não é páreo para o Aracdo. E lá dentro, alguns reconhecem que eles estão neste momento em desvantagem, mas, ao mesmo tempo, podemos ver Lancelot já bem mais sério sacando suas flechas. Enquanto lá do lado de fora, Mortilac diz sentir que todos estão escondidos dentro do estômago daquele golem. E com isso, ele pede para que Aracdo aponte para este local, e destrua todos imediatamente. Porém, antes de executar essa ordem, literalmente, um raio mágico que sai do estômago do Albion atravessa a criatura do purgatório, destruindo totalmente o seu corpo. E lá dentro, Lancelot, com seu arco em punho, revela que o raio do estômago é o ataque especial mais poderoso do Albion, e que não existe nada capaz de resistir a ele. Mas o Doni, né, corrige dizendo que foi o Lancelot que atirou sua própria flecha. Mas o rapaz não admite, e volta a dizer que esse foi um movimento especial do Albion. Resumindo, né, Lancelot ficou magoado e não aceitou que perdeu na batalha usando seu Megazord. E o Percival, que estava ali, distraído, só observando, por um momento, parece escutar uma voz. Mas ao olhar para o lado, ele descobre que ninguém falou com ele. No entanto, neste momento, o Albion começa a cair. O corpo imenso daquele golem tomba totalmente no chão. E com isso, automaticamente, os cavaleiros do caos são obrigados a sair daquele buraco onde estavam escondidos. E assim, os cavaleiros do caos finalmente ficam frente a frente com os cavaleiros do apocalipse. E o Lancelot apenas indaga. Então são vocês, os cachorros que nos farejaram. O Albion foi destruído, e agora os cavaleiros do apocalipse seus companheiros estão diante dos cavaleiros do caos. Um confronto inevitável em meio ao miasma sob as costas de Behemoth. O arco do reino dos demônios atinge seu clímax. Continua no próximo capítulo, intitulado O Garoto Destinado. E assim, tivemos um capítulo a la Power Rangers, com uma batalha de Masha versus Kaiju, que foi bem legal. Mas o ápice desse confronto ficou mesmo para o próximo capítulo, onde teremos finalmente os cavaleiros do caos versus os cavaleiros do apocalipse. Mas nós vamos conversar melhor sobre tudo isso aí nos comentários e também no nosso próximo vídeo. Então, fiquem ligados aqui no canal. E agora eu quero agradecer ao Márcio, Ítulo e Misael, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram de cada um deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado, e eu agradeço também a cada um de vocês. Espero vê-los, claro, no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!